Salve, galera! Eu sou Jairon Gomes, colunista do portal Correio de Carajás e te levo comigo pela agenda cultural do final de semana. Em clima do Dia dos Pais, uma ótima opção para curtir o fim de semana é pegar um cineminha. Em cartaz, no Cine A, o filme da minha vida, conta a história do jovem Tony Terra Nova que precisa lidar com a ausência do pai que foi embora, sem avisar a família. E desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre o seu pai começa a vir à tona e obriga a tomar as rédeas de sua vida. No elenco, Vicente Cassell, Celto Mello e Johnny Massarro. Uma outra opção para pais e filhos se divertirem é a oficina de pizza da Brinquedoteca na Casinha, que acontece no sábado, de 17 às 19 horas. A diversão é garantida e os ingressos podem ser adquiridos na própria loja que fica no Shopping Pátio Marabá, Piso 2. Continua a temporada de cinema hispânico no Sesc de Marabá. Durante todo o mês de agosto, as exibições acontecerão às quintas e sábado, às 10 horas da manhã. Neste sábado, você poderá conferir o documentário A Alma da Gente, de Helena Solberg e David Mayer. Neste sábado, às 19 horas, o show Verão do Grupo Correio levará muita animação para o bairro da Liberdade, com participação dos locutores, muita música e a roleta premiada para a participação da galera. Não perca, tudo de graça! No Centro Cultural Roda Viva acontece, nesta sexta-feira, o show da artista Lanara Moreira, cantando pop rock e muita MPB. A Galeria Vitória Barros continua com a exposição Tereza Bandeira, a voz que me guia. A Angélica Freitas foi conferir de perto e traz mais informações. Deus é a coluna da minha casa. Eu não nasci sabendo, mas cresci aprendendo. Essa frase é da artista marabaense Tereza Bandeira, uma mulher que marcou seu nome no cenário cultural local, mostrando que o amor e a fé dão sentido para a vida. Passear sobre suas obras é fazer uma verdadeira impressão no mais puro e singelo sentimento de amor à vida e ao próximo. O que chama atenção é a simplicidade que Tereza tinha para criar. Suas quase 100 peças são construídas com materiais do cotidiano, como moedas, bandejas, pneus e até mesmo chapas metálicas, e que resultaram em um acervo altamente contemporâneo, reunidos pelo amigo pessoal e curador da exposição, Antônio Botelho. Mais do que artista, ela foi um, eu costumo dizer que ela foi um anjo, que, como alguém já disse, que todos nós, de uma forma ou de outra, somos anjos, e que nesse mundo só se voa uma vez. Para mim, Tereza Bandeira, que ela voou quantas vezes ela desejou. Tereza teve seu talento revelado já na fase adulta. A autodidata, ela elegeu como matéria-prima de linguagem a literatura, mesmo sem escrever corretamente, ela se fez entender. E a pintura, onde a relação de Deus e o homem são seus temas principais. O primeiro diferencial, o potencial artístico e o potencial de lucidez que ela tinha, apesar da sua idade, 80 e tantos anos, mas o potencial físico, que, como todo mundo sabe, ela carregava, apesar da idade, ela carregava nos braços material pesado, porque o suporte para ela expressar sua linguagem artística era o que ela encontrava na rua, chapa de ferro, porta de geladeira, de fogão. Agora imagina uma senhora já com 80 e poucos anos carregando, como se fosse uma formiguinha, para o seu ateliê e ali expressar sua arte. Este precioso trabalho é resultado da parceria entre Galpão de Arte de Marabá e Galeria Vitória Barros, e pode ser conferido até o dia 30 de agosto com entrada livre. É isso aí! Mais informações você encontra no portal Correio de Carajás, ou na minha fanpage, facebook.com.br Jairon Gomes. Te vejo no próximo encontro!